Olá, olá, meus queridos companheiros, amigos do canal Parafusando Ideias. Sejam bem-vindos, mas muito bem-vindos, a mais uma etapa, a primeira etapa do ano de 2022. 4 de janeiro, já quase 8 horas da manhã, 15 para as 8 da manhã. E eu trago para vocês a Avenida Perimetral Norte com a Goiás Norte, o elevado que eles estão construindo aqui no cruzamento. No setor Urias de Magalhães, Goiânia, e a temperatura de Goiânia, a mínima 21 graus e a máxima 27, já estamos chegando aí, a 23 graus. E a umidade do ar, 87%, com 17% de chuva. Pois bem, meus queridos companheiros e amigos do canal, é como eu estava aí dizendo, né? Avenida 85, com a Ricardo Paranhe e a Avenida Mutirão, e também o primeiro trajeto, que liga aí o Terminal Isidória, pela 4ª Radial e a Avenida Rio Verde, até o Terminal do Cruzeiro, BRT Norte e Sul. E bem ali na Rio Verde, virando ali na Rio Verde, no Parque Amazonas, próximo ao setor dos Afonsos, com a Vila Brasília, se eu não estiver enganado, bem ali naquela virada, haverá ali um buraco de cerca, uma trincheira, né? Um subsolo para o corredor do BRT Norte e Sul. Porque, eita, pedacinho também complicado. O tráfego ali é bem complicado nos horários de pico. Pois bem, meus queridos companheiros e amigos do canal, parafusando ideias, trazendo para vocês as atualizações da linda capital goiana, tá? Goiânia é uma cidade que cresce a cada dia, mais e mais, que cresce a todo vapor. E nós estamos aí nos pontos cardeais de Goiânia, Norte e Sul, Leste e Oeste. E vamos começar essa primeira etapa do ano de 2022, 4 de janeiro de 2022, trazendo para vocês a Perimetral Norte com a Goiás Norte. E vamos que vamos a todo vapor! Muito bem, muito bem! Nós estivemos aqui, há uns 15 dias atrás. E Goiânia, em 2022, está prometendo, tá? Tem muitos projetos que foram lançados aí, que foram anunciados. Então, nós esperamos que esses projetos, eles vêm à tona, né? Vêm a ser concluídos. E aí está o elevado da Perimetral Norte com a Goiás Norte. 4 de janeiro de 2022, manhã de terça-feira. E aí está o elevado da Perimetral Norte com a Goiás Norte. Men Working. Homens Trabalhando. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. E você que está chegando no canal a primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo. Porque aqui no Parafusando Ideias, você é especial. E aí está o elevado da Perimetral Norte com a Goiás Norte com a Goiás Norte com a Goiás Norte com a Goiás Norte. E os homens, eles estão trabalhando mais aqui do lado do terminal perimetral, né? Aqui do lado sul. Aqui o lado sul do elevado e lá o lado norte. E eles estão mais aqui do lado sul. Terminando esse lado, eles devem começar o lado de lá. Muito bem. Eu vou fechar esse conteúdo, o primeiro conteúdo da etapa do dia 4 de janeiro. E vamos para o segundo conteúdo. Espero vocês no segundo conteúdo. Não esqueça de estar assistindo os anúncios e deixe o seu like. E vamos que vamos a todo vapor. E eu fui!